Vai fazer o concurso da SUSEP RS e não sabe o que cai em raciocínio lógico? Então vem comigo até o final que agora você vai descobrir. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar o que cai de raciocínio lógico no concurso da SUSEP RS. Eu sei que muitas vezes você olha o edital lá e parece que está lendo grego, por exemplo, não entende nada, mas eu estou aqui para acabar com isso. Antes da gente começar, baixa o material oral que está na descrição que assim você entra na nossa lista VIP de e-mail e recebe conteúdos exclusivos que só quem está lá tem acesso, beleza? Vamos lá, primeira parte aqui do edital. Primeira coisa, os editais na parte de raciocínio lógico são iguais, tá bom? Então fica tranquilo, em todos os cargos esse é o conteúdo de raciocínio lógico que você vai ter que estudar. Primeira coisa, galera, esse edital está bem legal porque é só raciocínio lógico mesmo, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa aqui, primeiro tópico. Está aqui o primeiro tópico. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos fictícios. Deduzir, ó, deduzir novas informações relacionadas, avaliar condições usadas para estabelecer a estrutura lógica daquelas relações, diagramas lógicas. Essa primeira parte tu fica perdidaço, né? E aí não tem problema, por quê? Todo edital que vem disso aqui, você vai estudar a parte de associações lógicas, tá bom? Tudo que ele falou aqui é a parte de associações lógicas, verdades e mentiras. Você tem que estudar essa parte, tá bom? Essa partezinha aqui. Então essa é a partezinha que tu tem que estudar. Agora, a parte de diagramas lógicos, pessoal, diagramas lógicos é a parte de argumentação que está mais à frente também, mas fica ligado porque eles podem botar conjuntos aqui também, tá bom? Porque os diagramas lógicos tem a parte das proposições categóricas que entra em argumento e também pode botar como conjuntos. Então, só ficar ligado nisso. Agora vamos para o tópico 2, galera. No tópico 2, o que você tem que ficar ligado? Proposições e conectivos. Conceito de proposição, valores lógicos, simples, compostos, operações lógicas, negação, conjunção, disjunção, papapá. O que é isso aqui, galera? É toda a parte de proposições. Estudo. Isso daqui é a parte do estudo das proposições simples e compostas, tá? Simples e composta, tá? É toda essa parte. Porque tudo que ele falou aqui, ó, operações lógicas sobre proposições, negação, conjunção, tá bom? É toda essa parte do estudo das proposições simples e compostas. Show de bola, porque aqui ele está falando de todos os conectivos lógicos, a negação, eles entraram como conectivo lógico aqui, mas o nosso livro, que por sinal, foi indicado pela revista Exame como um dos 10 livros que todo concurseiro deve ler, nós falamos que a negação é um modificador. Mas isso vai variar de banca para banca. Se a banca botou como operador, sem problema. O importante é você saber o que a negação faz, tá legal? Aí, ó, olha a parte legal, essa próxima parte aqui, ó. Construção de tabelas verdades, tautologia, contradições e contingências, implicação lógica, equivalência, leis de morro, argumentação e dedução lógica. O que é isso aqui, galera? Aqui é que a coisa fica legal. Aqui está toda a parte da tabela verdade, tá bom? Parte da tabela verdade, que está bem clara para você. Aqui também tem a parte das negações, tautologia, contradição e contingência, tá? Também tem a parte das negações, equivalências, tá? Deixa eu apagar. Negações e equivalências. Eita! Tava um bolão aqui, deixa eu mudar essa bola. Negações e equivalências, tá? Que você tem que estudar também. Sai e equivalências que você vai ter que estudar nessa brincadeira. Beleza? E entra também aqui a parte de argumentação e dedução lógica. Essa parte de argumentação... Lembrando, leis de morro são as negações, tá bom? Aqui que entra as negações. Essa parte de argumentação são aqueles argumentos, né? Que são os argumentos por conectivos, tá bom? Argumentos por conectivos, beleza? Que a gente estuda. Parte 4 do nosso edital. A parte 4 está falando de sentenças abertas, operações lógicas sobre sentenças abertas, quantificador universal e existencial, negação das proposições quantificadas. Aqui basicamente ele está falando o quê? Que você vai precisar estudar o todo, tá? O algum, o nenhum, todo algum, nenhum e suas negações, tá bom? Suas negações. Tudo bem? Essa parte aqui de baixo, ele volta para afirmar argumentos lógicos, dedutivos, argumentos categóricos. cara, o que que é isso? Argumentos. Ele já falou lá em cima. São os argumentos, os argumentos categóricos são os dos diagramas lógicos. Então você tem que estudar argumentos por conectivos, tá bom? por conectivos e por diagramas, eles pegam as proposições categóricas, beleza? Então, basicamente, o edital tá legal. Por que o edital tá legal? Porque é só raciocínio lógico. Então vocês, cara, a raciocínio lógica é muito mais tranquilo, e você tem chance de mandar muito bem, como o Denis já mandou o aluno aqui do Matemática pra Passar. Olá, na verdade, passando pra agradecer a galera do MPP, que sem dúvida fizeram a diferença na minha aprovação. Toda parte de RLM Matemática, estudei 99% por vocês, e 1% foi testando outros métodos, que serviram pra me mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Ainda perdeu tempo, né? Pelo amor de Deus, né, Denis? Aulas simples, sem enrolação, ensinando atalhos para ganhar tempo em prova. Enfim, muito obrigado. PC São Paulo, Denis Portilho, aluno do Grupo dos 5%. O Grupo dos 5% é o grupo de alunos na nossa plataforma. E se você vai fazer o concurso da SUSEP e quer ter todo o passo a passo pra ter o mesmo resultado que o Denis e não ficar por aí procurando métodos que vão te enrolar, cara, você precisa agora aproveitar o desconto que nós estamos dando no nosso curso da SUSEP. O desconto de hoje. Clica aqui embaixo no link e vem. Tem todo esse conteúdo que eu acabei de explicar de raciocínio lógico e ainda tem mais dois bônus pra você detonar na Fundatec e arrebentar. Banca tranquila, vamos quebrar tudo. Lá no Grupo dos 5% tem o passo a passo de todo o método MPP. Você vai ter um método, um passo a passo, que como o Denis falou, uma aula simples, sem enrolação, só ensinando atalho pra você ganhar tempo de prova. Não é ficar só ensinando atalho. A gente te ensina o método, só que o nosso método é focado em quais são os atalhos. Interpretar e resolver. Esse é o principal atalho que a gente ensina. Que é verdade, ninguém faz. É o que você deveria fazer. Então, já clica aqui embaixo, que eu tô te aguardando nas aulas. Beleza, pessoal? Ó, se tu curtiu esse vídeo, já deixa o teu like aqui no vídeo pra o YouTube mostrar pra mais pessoas, porque foi bom pra você. E também, se tu não tá inscrito no canal, inscreva-se aqui, ative as notificações, eu tô te aguardando. Lá na aula do Grupo dos 5% no curso da SUSEP. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Esse é o canal Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Eu volto com um novo vídeo e te aguardo nas aulas do curso da SUSEP. Até lá. Valeu, galera. Um abraço. Lembre-se sempre que matemática é pra passar. Tamo junto.